Eles cantaram, eles brilharam. Que vive sempre ao seu esforço, por um segundo de amor. Tá muito difícil, tá? Praticamente impossível decidir quem vai ganhar, porque são dois estilos completamente diferentes, duas vozes completamente diferentes, mas duas vozes incríveis. Eu quero saber quais são os critérios que os jurados vão usar e a gente vai descobrir agora. Gibras, Hércules, podem vir ao centro do palco. Porque é hora de decisão. Eu vou começar com Artur Aguiar. Bom, antes de mais nada, quero dar os parabéns para os dois, na verdade para os três, e agora para os dois que estão aqui. É muito difícil estar nessa posição aqui. O que eu vou levar em consideração é o que eu senti, como que a música bateu em mim, como que a apresentação bateu em mim. Então parabéns por vocês terem coragem de vir aqui, é muito difícil vir aqui. E vocês vieram, mesmo com o nervosismo, que não tem como a gente deixar de lado, vocês se apresentaram, foi lindo. Mas hoje o meu voto vai para a Gi. Gibras, um voto. A Gi larga na frente na nossa competição no Pronto para a Fama. Agora... Eita, o voto nosso é junto? O voto é um só ou é dois? Não, cada um tem o seu voto. Porque é o seguinte, se empatar, se empatar quem decide é a plateia. Se empatar quem decide é a plateia do Hora do Faro. Bora lá. Vitor Hugo. Vamos lá, começa com... Vamos lá. Para a gente, é muito difícil a gente estar aqui, o Arthur falou, para julgar vocês, porque a gente já passou por isso, sabe como é que é? Tudo que vocês estão vivendo aqui agora, a gente já passou lá atrás também, o frio na barriga sempre bateu, a gente sempre ficou com medo, a gente sempre teve insegurança, sabe? Mas são duas pessoas talentosíssimas, merecem estar aqui agora, mas hoje eu fico com a Gi também. Gibras, mais um voto para ela. Diz isso, cara, porque você me surpreendeu para caramba, de verdade. Gibras, dois votos. Diego. Quando ele estava aqui na primeira vez que ele veio se apresentar, eu senti ele muito nervoso, assim, né? Meio nervoso até no que falar, entendeu? Mas depois que ele chegou ali na frente, o cara chegou e cantou, e eu emocionei, cara. E Gi, eu não tenho nem o que falar de você. Mas para mim, não ser uma pessoa tão injusta, eu vou com você, viu? É, com Hércules. Hércules! Hércules! Um voto para Hércules, dois votos para Gibras. Quem vai decidir agora, ou vai empatar tudo e jogar a bomba mais uma vez para a minha plateia, ou dar a vitória para a Gibras? É ele, um dos maiores produtores desse país, que credibiliza o nosso programa, só por estar aqui. Brenner Maicon, o seu voto agora é decisivo. Quem está mais pronto para a fama na sua opinião? Hércules ou Gibras? Musicalmente falando, a apresentação aqui, eu ficaria com vocês, Gi. Mas eu vou ficar com Hércules, porque eu acho ele, um moleque, muito diferenciado. Mais um voto para Hércules! Competição rigorosamente empatada! Então, quando empata aqui, quem decide é a minha plateia. Olha a responsabilidade dessa plateia mais uma vez. Plateia, vocês agora vão dar o prêmio de 15 mil reais para um desses cantores. prestem muita atenção. Quem acha que o Hércules merece vencer o pronto para a fama, vai clicar no número 1. Quem acha que a Gibras merece levar os 15 mil reais, vencer o pronto para a fama, vai digitar 2. Preparados? Relógio na tela. 30 segundos para a minha plateia. É hora de votar! Valendo! E agora, gente? Olha a responsa da minha plateia. Gibras ou Hércules? Quem vence o pronto para a fama? Quem decide é a plateia do Hora do Faro. Responsa total. Momentos de tensão no nosso Hora do Faro. Os dois são lindos, cantam muito. 5, 4, 3, 2, 1... Tempo esgotado. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Venham os dois aqui comigo, aqui para o centro do nosso palco, onde vocês brilharam. A decisão da plateia já está tomada. Os nossos convidados, o placar foi 2 a 2. Dois votos para cada cantor. E agora, a minha plateia votou. E quem vence o pronto para a fama desse domingo? O vencedor do pronto para a fama é você! Gibrás! 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 A mais votada pela nossa plateia! Leva 15 mil reais! A vencedora do pronto para a fama! Obrigada, gente! Obrigada! Agora, eu não posso deixar de falar com você. Eu acho que hoje você teve a melhor resposta. Se em algum momento você pediu para Deus uma resposta sobre será que eu sirvo para a música? Será que a música serve para mim? Será que a música... Será que o palco é a minha casa? Eu acho que hoje, Hércules, você... Tenho certeza que você tirou essa dúvida. Rodrigo, só Deus sabe quantas vezes eu questionei justamente isso que você está falando. A vida artística, ela esteve presente em sonhos desde criança e ela foi interrompida no período que eu justamente queria investir mais e não consegui. E depois de tantos anos, hoje eu tive a resposta das minhas orações. Eu quero agradecer imensamente a você pela oportunidade. Então, ó... E você que é empresário aí está procurando um bom cantor, um novo fenômeno da música? Está aqui, ó... Coloca o arroba dele aqui, a rede social dele. Está aqui. Para todo mundo seguir o Hércules aqui. Esse menino que é muito talentoso e vai ter uma carreira linda pela frente. Parabéns, tá? Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Receba os aplausos da nossa plateia. E aqui está a vencedora do Pronto para a Fama! Gibras!